Alô galera, beleza? Johnny Ciro com vocês. Vamos fazer aqui a resposta de 50 reais da nossa amiga Ana Azevedo, né? Aquela música dos 50 reais dela. Mais ou menos assim, ó. É, estou pegando bem aqui a minha música. Bem-vinda? Muito bem-vinda, meu bem. Mesmo de propósito eu sabia que você logo iria aparecer aqui, sorria. Não fique dessa maneira. Não é só na quarta, é na quinta e na sexta-feira. Não importa o motel, por favor nem me recorde da lua de mel. Estou cansado de ser chamado de infiel. Escuta aqui, presta atenção. Deixa só eu me vestir, aproveitando que você já está mesmo aqui. Vou dizer então o real motivo dessa traição. Não entendeu direito ou quer que eu grave um DVD? Só vim buscar nela o que eu não achei em você. Por favor, pegue seu dinheiro, ela vale bem mais. Me amar assim você não é capaz. Seu sentimento é pouco fútil, guardo pra você. Eu já amava ela antes de te conhecer e ela faz amor de um jeito que você não faz. Toma sem vai e me deixa em paz. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ela faz amor de um jeito que você não faz. Toma sem vai e me deixa em paz. Toma sem vai. Toma sem vai e me entra. Com a promessa. Sam sem